MAMÁ EU Olha a cara dela, olha a cara dela Já peguei de todo jeito mas assim é diferente Olha a cara dela, olha a cara dela Seu gente inocente quando começa a ficar Olha a cara dela, olha a cara dela Papai não deixa mamãe não Quer mais a novinha me ama MAMÁ EU, MAMÁ EU, MAMÁ EU MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ MAMÁ EU, MAMÁ EU MAMÁ EU, MAMÁ EU, MAMÁ EU Mama, 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 ela ama eu Ela mete o vestidinho de calcinha, fio dental Fica toda empinadinha e a geral passa mal Novinha, tu é delícia, de hoje não passa não Vou te dar banho de gato e depois vou te dar pressão Papai, não deixa a mamãe, não quer mais a novinha, me ama Ela ama eu, papai, não deixa a mamãe, não quer mais a novinha, me ama Ela ama eu, mama eu, mama eu, mama eu Mama, 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 ela ama eu Mama eu, mama eu, mama eu Mama, 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 ela ama eu Já peguei de todo jeito, mas assim é diferente Olha a cara dela, olha a cara dela Seu jeitinho inocente quando começa a quicar Olha a cara dela, olha a cara dela Já peguei de todo jeito, mas assim é diferente Olha a cara dela, olha a cara dela Seu jeitinho inocente quando começa a quicar Olha a cara dela, olha a cara dela Papai, não deixa a mamãe, não quer mais a novinha, me ama Ela ama eu, papai, não deixa a mamãe, não quer mais a novinha, me ama Ela ama eu, mama eu, mama eu, mama eu Mama, 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 ela ama eu Mama eu, mama eu, mama eu, mama eu Mama, 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 ela ama eu Ela mete o vestidinho de calcinha, fio dental Fica toda empinadinha e a geral passa mal Novinha, a tua delícia de hoje não passa não Vou te dar banho de gato e depois vou te dar pressão Papai, não deixa a mamãe, não quer mais a novinha, me ama Ela ama eu, papai, não deixa a mamãe, não quer mais a novinha, me ama Ela ama eu, mama eu, mama eu, mama eu Ela ama eu